Capítulo III Da Assistência Social Artigo 93. O município executará na sua circunscrição territorial, com recursos da Seguridade Social, consoante normas gerais federais, os programas de ação governamental na área de assistência social. § 1º As entidades beneficentes, e de assistência social sediadas no município, poderão integrar os programas referidos no caput deste artigo. § 2º A comunidade, por meio de suas organizações representativas, participará na formulação das políticas, e no controle das ações. Capítulo IV Da Educação, Cultura, Desporto e Lazer Artigo 94. O município manterá seu sistema de ensino em colaboração com a União, e o Estado, atuando, prioritariamente, no ensino fundamental, e pré-escola, provendo seu território de vagas suficientes para atender à demanda. § 1º Os recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino compreenderão Inciso 1º 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências. Inciso 2º As transferências específicas da União, e do Estado. § 2º Os recursos referidos no parágrafo anterior poderão ser dirigidos também, a essas escolas comunitárias, confeccionais ou filantrópicas, na forma da lei, desde que atendidas as prioridades da rede de ensino do município. Artigo 95. Integra o atendimento ao educando, os programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Artigo 96. O sistema de ensino do município, será organizado com base nas seguintes diretrizes. Inciso 1º Adaptação das diretrizes da legislação federal e estadual a s peculiaridades locais, inclusive quanto ao calendário escolar. Inciso 2º Manutenção de padrão de qualidade através do controle pelo Conselho Municipal de Educação. Inciso 3º Gestão democrática, garantindo a participação de entidades da comunidade na concepção, execução, controle e avaliação dos processos educacionais. Inciso 4º Garantia de liberdade metodológica de ensino, dentro das normas curriculares de educação regidas pela Constituição Federal. Artigo 97. Serão criados o Conselho Municipal de Educação e Colegiados Escolares, cuja composição e competência serão definidas em lei, garantindo-se a representação da comunidade escolar e da sociedade. Parágrafo 1º Os provimentos de cargos para secretários, diretores e vice-diretores de colégios, serão de competência do Executivo, que os designará. Parágrafo 2º Os cargos não previstos nesta lei, serão regidos pelos Estatutos do Magistério Municipal aprovados pela Câmara Municipal. Artigo 98. O município apoiará e incentivará a valorização, a produção e a difusão das manifestações culturais, prioritariamente, as diretamente ligadas à sua história, à sua comunidade, aos seus bens, através de Inciso 1º Criação, manutenção e abertura de espaços culturais Inciso 2º Intercâmbio cultural e artístico com outros municípios e estados Inciso 3º Acesso livre aos acervos de bibliotecas, museus e arquivos Inciso 4º Aperfeiçoamento e valorização dos profissionais de cultura Inciso 5º Incentivo e estimulo a comemorações do descobrimento do Brasil como fatores de destaque no calendário de manifestações culturais do município Artigo 99. Ficam sob a proteção do município, os conjuntos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, tombados pelo poder público municipal Parágrafo único. Os bens tombados pela União, ou pelo Estado merecerão idêntico tratamento, mediante convênio Artigo 100. O município promoverá o levantamento e a divulgação das manifestações culturais da memória da cidade e realizará concursos, exposições e publicações para sua divulgação Artigo 101. O município fomentará as práticas desportivas formais e não formais, dando prioridade aos alunos de sua rede de ensino e a promoção desportiva dos clubes locais Artigo 102. O município incentivará o lazer como forma de promoção e integração social. Tchau. . . Obrigado.